Estamos de volta, Casa da Sogra. A Casa da Sogra, ela sempre tem uma novidade especial pra você. Uma loja completa e você sempre tem que aproveitar. Moda masculina, feminina, infantil, calçados, bolsas. Viu uma novidade no mundo da moda? Você encontra sempre aqui na Casa da Sogra. E aqui você vai encontrar também esses lindos calçados com 20% de desconto à vista ou a prazo. Compre na Casa da Sogra e parcele as suas compras em até 6 vezes no crediário próprio ou em 3 vezes para 60, 90 e 120 dias. E comprando acima de R$ 100, você participa da promoção Minha Mãe ao Presente da CIA. Casa da Sogra, a nossa casa. Muito bem, vamos com um recado agora ao Tovema. Com exclusividade neste mês de maio, a Autovema Mitsubishi será com uma grande promoção. Pra você cliente do campo da cidade, estamos com a L200 Triton Outdoor ou Savana 2023 com 3 anos de seguro de fábrica ou R$ 30 mil de bônus. E a promoção continua, L200 Triton Sport com 2 anos de seguro de fábrica ou R$ 20 mil de bônus. Pra você que não conhece a loja, venha nos fazer uma visita. Estamos aqui na Avenida JK, próximo ao Temata. Eu vou manter contato com o delegado de polícia, o delegado regional, doutor Ricardo Rodrigues, que vai trazer informações sobre o belíssimo trabalho por parte da Polícia Civil, prenderam o suspeito de ter executado um rapaz em frente a uma tabacaria, a vítima Rodrigo Andrade de Oliveira, crime que ocorreu no dia 30 de abril, aqui no município de Ariquemes. A vítima foi executada com disparo de arma de fogo e recebeu várias facadas. Doutor, é uma honra primeiramente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem pelo Canal 35. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu vou voltar ao dia do crime, né, pra gente chegar até as prisões. Como aconteceu esse crime? O que de fato aconteceu no dia do crime que teve como vítima Rodrigo Andrade de Oliveira, que foi brutalmente executado? O Rodrigo, a vítima, estava lá nessa tabacaria e o suspeito também, eles se encontraram lá. Eles já vinham tendo um desentendimento por conta de um relacionamento, que a vítima estava começando um relacionamento com uma ex-namorada do suspeito. Então, quando eles se encontraram lá dentro, já teve uma primeira briga, né, os seguranças lá do estabelecimento seguraram, tiraram o suspeito pra fora. E aí, depois o suspeito, ele foi até em casa e buscou a arma, né. No momento em que a vítima saiu lá da tabacaria, isso mesmo ele acabou confessando já hoje, né, que ele foi até em casa e buscou essa arma, porque, segundo ele, estava com receio da vítima, achava que a vítima poderia querer matá-la e ele quis ir lá intimidar a vítima pra já resolver e acabar com aquela confusão ali mesmo. Então, quando a vítima saiu e viu o suspeito, a vítima já foi pra cima do suspeito de novo, pra continuar a briga, e ele sacou a arma e efetuou um disparo. Mas aí não teve êxito, né, a vítima continuou, era uma garruxa velha, a vítima acabou não sendo impedida por esse disparo. A vítima pegou na arma, derrubou, jogou a arma ao chão e eles começaram ali a briga, né, entrar em luta corporal e aí, durante essa briga, que a vítima acabou sendo esfaqueada. Na realidade, ele é quem desferiu as facadas e o disparo na vítima, então? Não teria uma outra pessoa envolvida? Não, não teria outra pessoa envolvida. A princípio, não. As testemunhas que foram ouvidas informam que quem efetuou as facadas foi ele, apesar dele negar essa circunstância. Mas a briga, toda a confusão foi envolvendo ele e a vítima, né, e nós não tivemos nenhuma notícia através das pessoas ou câmaras de segurança que existiam ali na localidade, e nós não identificamos a participação efetiva de mais nenhuma pessoa nesse crime, só a confusão envolvendo ele e a vítima. O que aconteceu lá é que depois que a arma caiu, né, um amigo dele tentou pegar a arma e aí um amigo do suspeito foi lá e empurrou o cara, pegou a arma e saiu com a arma do local. E a polícia militar foi atrás desse indivíduo que pegou a arma. Aí acabou fazendo a prisão dele, porque tinha uma situação de droga, mas ele foi preso por tráfico. Não tinha, no fim das contas, ele não tinha participação nenhuma no crime de homicídio, né. Então, aí nós continuamos com as investigações, ouvimos todas as testemunhas, analisamos lá as imagens que estavam disponíveis de câmaras de segurança, e aí com isso foi feita a representação pela prisão do suspeito. E aí o trabalho aí do Ademar é sempre incansável. O Ademar, o cabra tentar se esconder do Ademar, está enrolado. Se esconde não, viu? Não, não é fácil não. O Ademar foi e conseguiu a localização dele na zona rural, ele tinha se escondido numa propriedade rural, né. E aí hoje já amanhecer lá na porta dele e efetuar a prisão. Ele não reagiu à prisão, doutor? Não, não teve nenhum tipo de reação, ele já se entregou, né, quando a equipe policial chegou ao local. E aí ele foi já ouvido, já foi indiciado, encaminhado, né, para as providências agora finais. E aí esse inquérito já vai ser relatado e enviado ao Poder Judiciário para que ele possa ser denunciado. Agora, a fúria dele no momento ali, além do disparo, as facadas, foram cerca de 15 facadas e ele deixou a faca cravada na vítima. É, eles estavam já nesse clima de desentendimento, né, eles já vinham brigando, já vinham se encontrando, se desafiando. Então, aquilo ali foi já o ato final de uma confusão que já vinha acontecendo há algum tempo. Então, o ânimo entre eles era, né, realmente havia um clima muito ruim entre ele e a vítima. Doutor, essa arma, ele afirma ser dele mesmo? Ele conseguiu como uma pessoa? Não, a arma era dele. Ele foi até em casa e buscou essa arma, ele já tinha essa arma, era uma garruxa, né, e ele confessou isso, ele confessou que foi lá buscar, que ele efetuou o disparo e ele fala que não sabe mais o que aconteceu com essa arma, porque ela não foi localizada ainda, né. Aquele rapaz que foi preso pela PM, ele indicou o local onde teria jogado a arma, que é um terreno baldio, que tem um pouco de mato, e foi feita uma varredura nesse terreno, naquele mesmo, né, dia, mas nós não localizamos a arma. Se alguém estiver com essa arma, pode responder por um crime? Vai, né, certamente responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, né. E, então, a gente indica que, eventualmente, alguém que tenha achado essa arma possa fazer contato com a polícia e, de boa fé, entregar essa arma para não ter nenhuma consequência penal. Esse rapaz que cometeu o crime de homicídio, doutor, ele já tem passagem pela polícia ou não? Já, ele já tem passagem pelo crime de roubo. Assalto, então, aliás, roubo, né? Sim, sim. Doutor, agora impressionante os números, né. Praticamente todas as autorias de crimes de homicídio vocês já desvendaram, já sabem. Acho que chega a um número de quase, chega a quase, não sei se já está a 100% ou... 100%. É, no 2023, todos os homicídios que aconteceram esse ano já foram esclarecidos. Então, não tem nenhum caso em aberto. Poxa vida, parabéns. Os homicídios consumados, né. A gente tem algumas situações de tentativa que ainda estão em apuração, mas todos já com trabalho bem avançado, a equipe que dá homicídios é realmente excepcional e tem demonstrado isso ano a ano. Parabéns, doutor, pelo trabalho, tanto do senhor como da equipe. O senhor acredita que neste caso, claro, que isso vai ao desdobramento, ele tem a defesa dele agora, mas ele deve pegar alguns anos de cadeia sobre esse crime, hein? É, isso aí depende muito, né, do entendimento do... Ele vai a júri, se vão entender como qualificado o homicídio simples, mas a pena do homicídio é pesada, né. Nenhuma condenação de homicídio normalmente vai ser baixa, né. Sem penas acima de 12 anos, 15 anos de prisão. Doutor, agradeço pela participação, pelo carinho. Muito obrigado, viu? Tá, obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Falar para a população para continuar, né, acreditando no trabalho da polícia, se colaborando, que é isso que faz muita diferença aqui na nossa região. Qualquer informação, 353-535-10-197, porque como eu já disse várias vezes, vocês são nossos olhos e ouvidos que estão em todos os cantos da cidade. Então, faça esse papel, faça as informações da polícia para que nós possamos continuar dando resultados. Entrevistou o delegado regional de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho à frente da delegacia regional. E eu quero parabenizar também o policial civil Ademar, em nome do policial civil Ademar, doutor Ricardo, para parabenizar todos os policiais civis. Então, coloca as imagens da chegada do elemento hoje. Temos o momento da prisão dele hoje. Ele quem matou o rapaz Rodrigo, tá? Ele que matou aí o momento. Pode deixar rodar a imagem aí, tá? Então, a delegacia especializada em repressões contra a vida de Ariquemes prendeu o autor do homicídio que ocorreu na Avenida Canaã, na madrugada do dia 30 de abril de 2023. Segundo o que foi apurado nas investigações, o suspeito e a vítima estavam se desentendendo e acabaram brigando naquele dia. O suspeito chegou a ser retirado pelos seguranças do estabelecimento em que estava ali. E mais tarde, já do lado de fora, aguardou a vítima sair e tentou matar o seu desafeto com um tiro. Contudo, o tiro não acertou. Se iniciou uma nova luta, sendo que ele puxou o instrumento perfurante e golpeou a vítima por diversas vezes. Foram mais de 15 facades, deixou a faca cravada na vítima. Amigos levaram a vítima até a UPA, mas ele não resistiu e faleceu. E na manhã de hoje, os investigadores da homicídio localizaram o suspeito na zona rural de Ariquemes e cumpriram, então, o mandato de prisão. Ele agora foi recambiado para o centro de ressocialização, onde ficará à disposição da primeira vara criminal da comarca. Então, volto a informar que todos os homicídios consumados que ocorreram na cidade de Ariquemes, de 2023, já estão com a autoria definida. A Polícia Civil reforça, então, o seu compromisso de combater os crimes com rigor. Quero parabenizar todos os policiais civis. Parabéns aí ao Adhemar, os investigadores. Um trabalho realmente fantástico, elucidando aí todos os crimes de homicídio. Isso mostra realmente o empenho desses policiais. Ele estava escondido na área rural e a casa caiu para ele. Os policiais acabaram aí localizando e prenderam o suspeito. Parabéns mesmo aí aos policiais civis. Vamos falar de... Vamos falar da Gazin. Quero mandar um abraço especial a toda a equipe da Gazin com muitas novidades para você, muitas ofertas. Estão no ponto aí? Vamos lá? Gazin, pode ser? Vamos lá. Olá, eu sou o Rafael, gerente adjunto aqui da Gazin da Alameda. Você que não aproveitou as ofertas do Dia das Mães, corre e vem aproveitar. São milhares de produtos com preço especial para você. E atenção, amigo cliente, está acontecendo aqui na Gazin o Mega Feirão Nacional de Colchões. São milhares de ofertas em 15 vezes, sem juros e sem entrada. Venham te apresentar essa linda cama Love Story, mora destacada por apenas 15 parcelinhas de R$ 129,90. E eu venho lembrar a você que é toda a loja em 12 vezes, sem juros e sem entrada no carnê. Aqui na Gazin temos mais de 12 modelos de fritadeiras elétricas. Temos de 4 litros, 5 litros, 6 litros, 8 litros. Opção não falta. Aqui na Gazin você encontra fritadeira a partir de R$ 37,49 mensal. Essas ofertas e muito mais somente aqui na Gazin. Em Ariquim temos 3 endereços para melhor lhe atender. Gazin do Setor 9, Gazin na Fenda Prefeitura e, claro, eu aqui na Gazin da Alameda Piquiá. Porque à vista no cartão do carnê a Gazin sempre faz o melhor para você. Muito bem, vamos com informações agora rapidinho da Tropical porque tem uma matéria de um acidente envolvendo uma reta escavadeira. Vamos com o recado da Tropical, vai lá. Atenção, atenção você que está construindo ou reformando, não compre nada agora, pois devido ao seu grande sucesso vem aí a segunda edição do Arraiá de Ofertas Tropical Materiais para Construção. Para você que vai construir ou reformar é o momento perfeito para você economizar. Lembrando que vai acontecer nos dias 22 de maio até o dia 9 de junho. Então espere um pouquinho antes de você comprar o seu material para construção e no dia 22 de maio corra para a Tropical Materiais para Construção para você não perder as ofertas. Vai ser a loja inteira com promoções especiais para você aproveitar. Então vem aí a segunda edição do Arraiá de Ofertas Tropical Materiais para Construção na Rua Rio Negro Fundos ao Shopping. Tropical Materiais para Construção Juntos Construindo Sonhos Devido ao grande sucesso vem aí ou segunda arraiá de ofertas da Tropical Materiais para Construção do dia 22 de maio a 9 de junho toda loja com preços imperdíveis. É isso mesmo não cumpre nada agora. Tropical Materiais para Construção Juntos Construindo Sonhos na Rua Rio Negro Fundos 2G Shopping mais uma empresa do Grupo Seven. O Vosco Informações Multiciclista ficou ferido após se envolver em colisão com o Retroescavadeira na Avenida Hugo Freire. Nesse momento está chegando aqui o Sambu onde foi até a Avenida Hugo Freire daquela rotatória ali no final do JK onde houve uma colisão de uma motoneta e uma pá carregadeira. Segundo informações a vítima está em silenciamento sendo socorrida é uma mulher ela apenas tem uma escoriação de um corte no pé pela dinâmica do acidente poderia ter acontecido algo mais grave mas segundo informações é apenas uma escoriação e um corte no pé para maiores detalhes vai passar para o procedimento de raio 6 aqui no hospital para tirar qualquer dúvida aí no local lá a colisão moto e uma pá carregadeira depois vamos voltar no local para poder mostrar a dinâmica do acidente nesse momento está sendo retirada a vítima e eu vou conversar com o condutor Osmário Positivo Elício a guarnição do SAMU foi até o local do corrido onde se encontrava uma pá carregadeira parada e uma vítima ao solo uma vítima mulher ela estava consciente lúcido orientada já tinha retirado o capacete não não relatava queixas em região cervical em coluna a mesma conseguia manter equilíbrio verbalização então foi optado ao fazer a remoção simples da mesma com todos os devidos cuidados encaminhado ao hospital municipal de Ariquemes e a mesma apresentava-se apenas escoriações em tornozelo cotovelo e mãos Positivo eu condutor socorrista Osmário e técnica Valkirene já estava aqui na Avenida do Gufai a perícia desse momento já está aqui fazendo os trabalhos periciais você vê aí o horário de pico 5,5 horas da tarde descendo para a Avenida JK Itanguando Neves você bate de frente com o sol você perde totalmente a visão o botoneta está aqui no local a perícia também já está fazendo os trabalhos periciais a uma safá carregadeira de uma empresa aqui de Ariquemes houve essa colisão não sabemos certinho como foi o momento onde houve esse choque mas a perícia foi acionada a polícia militar foi acionada está tendo aqui na moto aqui uma avaliações de fatura danificada a senhora que estava nessa moto foi socorrida apenas com escoriações e um corte no pé a família já está aqui no local prestando apoio à polícia militar para passar todas as informações do que aconteceu estão aqui a Petran juntamente com as guanições que vieram até o local e agora o trabalho periciais foi finalizado e a vítima já foi socorrida até o hospital municipal e agora a polícia militar faz aí o encerramento do boletim de ocorrência que agora está sendo retirado a moto local e até mesmo o veículo que apaga a regadeira mas o acidente que aconteceu aqui na vida é o Gufai perto da rotatória da JK muito bem vamos com o recado da Nova Lara na tela dia das mães que nada aqui é mês das mães é a super promoção da Nova Lara olha toda a nossa linha de cama box em 12 vezes sem juros no carnê sem entrada e também aproveitando toda a nossa linha de roupeiros não perca mês da mamãe é na Nova Lara e os melhores smartphones você encontra aqui na Nova Lara vários lançamentos A54 A34 e S23 mais você encontra aqui na nossa loja com os melhores preços nesse mês de maio estamos com muita promoção na loja Nova Lara são 5 lojas em Ariquemes para melhor te atender eu trabalho na Nova Lara em frente aos correios da gerente Márcia a loja da família rondoniense vem para a Nova Lara e aí